O príncipe Saúd Al-Faisal foi a enterrar o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Saudita. Morreu na passada quinta-feira e o funeral realizou-se neste sábado. Morreu dois meses após ter sido substituído e esteve 40 anos no cargo. Tinha 75 anos e era o ministro dos Negócios Estrangeiros mais antigo do mundo.